Por ti, amor, não deixa-te ao frio Às vezes larga-te no vazio Eu pinto de todas as cores por ti Eu viro Leonardo da Vinci por ti Visto um avião de papel Daquele de seus cartas eu vou A voar com os seus Quando o mundo é cruel E não há espaço Cheio da dor Visto um avião de papel Daqueles duros, quantos queres dar Voar com o caquinha Voa do mel Pra te levar Pra onde quiser E ao rei, amarei Amor do mundo tira-te o ar Chega-te ao limite de dançar Eu danço as músicas todas por ti Eu viro um bailarino por ti Amor do mundo fiz-te mulher Troféu Mais cedo ou pequenininha por ti Eu faço o tempo voltar por ti Eu viro o super-homem por ti Troféu 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 Eu quero cantar-me de amor Pra voar do meu Quando o vento é E não há espaço E chego pra dor Uma de água até os filhos Naqueles dois quantos queres Pra voar mais pra quem é Boa do meu Pra que? Eu quero cantar-me de amor O vosso passo, João Morales Mastéclas Eu quero vos ouvir Fiz um avião de papel Daqueles dois cartas de amor Pra voar do meu Quando o vento é E não há espaço E chego pra dor Fiz um avião de papel Daqueles dois quantos queres Pra voar mais pra quem é Boa do meu Eu quero cantar-me de amor Pra voar mais pra quem é Eu quero cantar-me de papel O que você tem é Amém